Ela parece com pudim Ai meu Deus, que cachorro lindo É você O ser mais lindo do universo Vamos pro chão Toma e joga Tchau, viu Tchau Socorro Nossa, o Ignite dela foi em mim O Ignite dela foi em mim Eu não vou conseguir segurar isso aqui não, viu Dona Fane Não vou não Guardião Eu não tenho nada Não, eu não quero dar dive não Por que não? Eu tenho medo de dive Nossa, como ela é burrinha Ela é Ela é burra, não Ela é o outro nível de burra Não atacava sua ansiedade de jogar LOL Não Atacava quando eu era acostumada a jogar Doom E não tinha autoconfiança E eu ia jogar solo Mano, eu vou jogar solo Eu vou afundar Eu preciso de Doom pra me carregar Porque eu sou horrível E eu não consigo jogar solo Vão me pingar Vão achar que eu sou horrível E vão me pingar E dizer que eu sou horrível E aí eu enfrentei isso E hoje em dia eu não tenho mais isso Bora, Lulu É o nosso X1 Ih, é o nosso X1 não Era mentira Tem uma catapa aqui Vai, Raminhos Vai, Raminhos Ai, ele Eu tô em mim Eu vou morrer Tchau Ai, ele não dá um tô Tipo, pra tô Morre, cabeça O nome da Lulu Deveria ser cabeça Como é que você melhorou? Do mesmo jeito que eu falei Eu tipo, eu fui jogando Enfrentando E vendo que muitas das vezes O problema não sou eu E todo mundo fida, velho Todo mundo joga mal Algum jogo Tá tudo bem Ninguém é perfeito Nós somos seres humanos, velho E se alguém ficar me pingando Eu muto Se alguém ficar digitando Eu não tenho um chat E é isso, velho Mas eu fui literalmente Enfrentando Boba, hein, você? Marri Menina, deram TP aqui, viu? É que eu tava descendo Falta misericórdia Que pessoa doida Vem matar ela aqui Eu tinha que pegar essa kill Ela me afrontou Ela deu TP na minha frente Não pegou Mata a Lulu Quebra a cabeça dela Vou botar pra ficar vivo aqui A gente vai subir Tamo subindo Tem um mau fight aí A gente tá subindo Eu chego Cheguei E a minha menina Veio aqui Vou pegar o Kaka Minha aqui atrás Bobinha Ela é boba Relaxa Ela é boba Você não tem dó Do gristinho da Lulu Não É o melhor som de todos Depois do Dayumi É um dos melhores Mano, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ah, você tirou do meu o quê? Ah, foi mal Não, mentira Mata ele A Kali esqueceu Que a mina tem visão mágica Meu Deus Deixaram ela viva Não deixaram não Meu Deus Tá tudo pulo aparente Então Dias atrás Eu caí contra um trash Eu tomei uma pisa Desse trash E o que que ele fez? Ele me ensinou A abusar de fogs Eu tava contra ele Ele tinha visão daqui Ele tava aqui E eu não tinha visão dele Porque eu estava aqui, ó Então eu não tenho visão Dessa parte aqui Como acabou de ser mostrado Pelos minions E aí ele me enrucou E eu não tinha visão De ele me enrucando Eu aprendi Com um acerto dele E um erro meu Olha só Aí você faz a mesma coisa E ele quer ir Ele quer ir Pra entrar sem outro Mas é claro Meu Deus Você não é um personagem De anime E você não vai descobrir Uma habilidade sobre humana No LoL Pois é, velho Não vai Vai sim, velho Pode ser o próximo Faker Mas ele só vai ser o próximo Faker Estudando e melhorando Foi isso que o Faker fez Sendo Dormem enquanto eles trabalhem, gente É isso É isso É sobre isso Ai, eu caí Ainda bem que ele não sabe combater Vai ser mesmo assim O boneco dele mata Uhum Olha a Akali Split Push Que dá super dano na torre Leva na torre, olha O daninho dela na torre Vai aqui, ó Tem uma Oriana aqui Por que que ele não vai? Mata isso aqui Ah, sei lá Ela não percebe Ela não percebeu ainda Você vai avisar pra ela Com Por quê? Que a... Que a... A Kaiça tem visão mágica Você vai avisar pra ela Ou eu aviso Tava spamando a câmera Ele, eu tô no mesmo lugar E o mal fit que eu tô no mesmo lugar? Tá no mesmo pixel? Ah, pelo menos ele me acertou, né? É Eu não tô aí Ai, é porque eu sou muito boa Tipo... Até peguei a kill aqui, ó Tu pegou a kill, véi Meu Deus do céu, mano Tu pegou no hook? Aham Eu calculei Eu... Sou tão mono Que eu já sei até o negócio O time do meu o quê É mais além do que ser o quê, véi Nossa, eu destruí aquela fight Eu mereci aquela kill Ai, eu fui a mais honrada Com razão, né? Porque assim, se você parar pra pensar A pessoa que é mais deusicei nesse jogo Foi o Ramos Só que o Ramos iniciava E eu salvava as pessoas Então eu fiz mais que o Ramos Porque minhas skills são muito mais difíceis do que a dele É controvérsia Não, não